Na aventura de hoje, o seu pato vai mandar uma missão muito estranha para o Capitão América. Ele vai ter que filmar a casa inteira da She-Hulk, mas ele vai acabar filmando e vai chegar em um cômodo proibido e vai ver coisas que não gostaria de ver. Fica com o vídeo até o fim para conferir. Ai, ai, la, 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 agora eu estou sozinha em casa. O que é isso? O que é isso? Hã? Ai, o que é isso? Cara, era o celular do Homem-Aranha que estava caindo no chão. Depois eu investigo ele, deixa eu guardar aqui no meu biquíni. Pronto, agora estou sozinha, vou tomar um banho dentro da minha banheira, super musculosa. E ali, ai, eu não consigo nem entrar aqui porque eu sou muito grandona. Ah, deixa eu ver aqui, não consigo caber aqui dentro. Mas eu vou dar um jeito de tomar banho e vou ficar super linda porque estou sozinha. Ai, que droga, estou tendo que esperar aquele pauto chegar. Ele falou que tem uma missão de investigação para mim. Cadê ele? Oxi! Que isso, é um pato? Opa! Fala, seu pato! Ai, eu acho que eu estava ouvindo minha música, estava. Estava, você estava ouvindo o Teto, Fim de Semana no Rio. É, é o que eu queria estar agora. Eu e a She-Hulk, mas o sistema não deixa. Ai, calma, seu pato. Olha só, você disse que tem uma missão para mim, hein? Eu queria saber o que é, tem a ver com essa tal de She-Hulk aí que você está dizendo. Ah, está fingindo que agora eu não conheço. Você nunca viu os vídeos dela no YouTube? Ela gravando o challenge. Ah, já vi no TikTok a She-Hulk. Ah, já entendi então, né? Se eu olhar, rapaz, se cuidado, se cuidado que ela está no meu redor. Ai, calma, cara. Está tudo tranquilo. Eu estou querendo namorar a Viúva Negra. Não estou afim dessas outras garotas. A Natasha, né? É, a Natasha Romanoff. Olha ali, ó, gatinha. Hein? Pô, você está muito parado, hein, pato? O que está acontecendo? Ai, não é a verdade. É que eu estou na famosa. Sabe como é o nome da tua missão? Você está em época de cria. É, eu estou atiçado. Hein? Eu tenho a tua missão. Sabe como é o nome dela? Ah? A famosa missão BJ. Que isso? Na missão BJ. O que isso significa? Ah, é... Não. Ah, your mind. Tá, então eu preciso filmar alguma coisa, pelo que eu estou entendendo. É isso, é isso. Eu até peguei aqui a minha maletinha. Que você vai ter que filmar a She-Hulk. Você vai ter que filmar a casa da She-Hulk, porque ela está correndo muito perigo. Ah, a casa da She-Hulk? Sério que ela está correndo perigo? Calma aí, me dê essa maleta. Calma, aqui. Pera aí, pera aí. Pronto. Pronto. Ai, caramba. Ela está correndo perigo, porque tem uma vilã. Aquela como que é a Gamora. A Gamora quer acabar com ela. Ela foi enfeitiçada pelo Thanos, que é o pai dela. Ai, não acredito que a Gamora está malvada. A gente está fazendo essa beleza. Tá, olha só. A câmera está aqui dentro dessa maleta. Eu vou lá na casa da She-Hulk e vou filmar tudo pra você, Pato. Se tiver alguma coisa, espenda, te falo. Tudo bem. Vai lá, cuida, viu? E me manda as imagens depois. Filma todos os ocorridos. Tá, tchau. Ai, caraca. Esse Pato é incrível. Ele bota até... Caraca. Tá, bom. Eu vou até lá na casa da She-Hulk, porque eu tenho que filmar a casa dela inteira. Cada detalhe. Para depois mandar a gravação pro Pato, pra ele ver o que tem de suspeito. Ai, beleza. Eu estou chegando aqui. Parece que a casa da She-Hulk é... Deixa eu ver... Ah, é essa aqui. Passei, passei, passei. Calma, calma, calma. Eu tenho que ir muito na espreita e tomar muito cuidado. Começando a estacionar a minha moto bem na garagem deles. E... Eu sou muito burro na espionagem. Ok. Olha. Vou entrar na casa deles no silêncio. Porque eu não posso... Caramba, o Hulk já está por ali. Hulk, Hulk. Ai, calma, calma, calma. Ele não pode me ver. Será que ele está... Dormindo? Ele vai... Assobiar ele. Olha ele. Ai, droga, droga. O Pato mandou eu filmar absolutamente tudo. Ai, 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 ai. Tomara que não veja ninguém na casa. Ah. Aqui. Vou filmar. Aqui. Ok, legal. Ai, cacilda. Não acredito nisso. O Hulk. Pera aí. O que é aquilo? Ali na mesa dele. Ah. Não, 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 não. O Hulk usa narguilê? Ai, que doideira. Um pouco de fumaça. Ai, que isso? Tá, ok. Deixa eu ver. Mais o quê? Eles têm um quadro de hambúrguer. E o uísque. Caramba. Como pode ser? Ai, Hulk bêbado. Ah, o Hulk... O Hulk está deitado porque ele está bêbado. Deixa eu dar uma lição nele. Eles merecem isso aqui, ó. Pronto. Corre, corre, corre. Antes que ele acorde. Antes que ele acorde. Calma, calma. Pronto, ele voltou a dormir. Um tiro de escopeta pro Hulk é igual um peteleco. Uma pessoa normal. Porque o Hulk é muito forte. Agora eu vou descer aqui. Eu vou ter que filmar absolutamente tudo. É melhor eu transferir aqui pro meu celular que filmar com o celular. Hoje em dia é muito mais mole. Pronto, tô filmando tudo aqui. Ok. Estou filmando. Legal. A porta. Corrompeuza. Que isso? Ela está com uma voz muito grossa. Ai, Anaboliz... 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 Ai, eu não sei corrompeuza. Quer saber? Eu... Vou fazer uma coisa. Ela está de biquíni em casa fazendo o quê? Eu tenho que filmar isso. Será que ela vai pro banheiro? Ai, ai... Ah, eu já não vou pro banheiro. Ai, meu Deus. Ela não pode me ver de jeito nenhum. Não me esconder, não me esconder aqui. Ah, eu tô pensando aqui que eu tô fazendo uma coisa. Meu Deus. Essa mulher está parada no meio da casa. E ela não faz absolutamente nada. Bebê, meu filho. Ai, mamãe. Mamãe. Você vai fazer o quê, mamãe? Não interessa, garoto. Cala a boca. Meu Deus, deixa eu me usar uma banha. Fica aí, fica aí. Olha só. Protege a casa pra mamãe. Protege. A senhora vai me esconder. Olha lá, olha lá. Já sei. Vou ter que fazer uma coisa pra esse bebê se distrair. Aqui. Pronto. Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso, mamãe? Para de descer, garoto. Pronto, pronto, pronto. Mamãe. Agora ele não... Vai tomar xarope, vai. Não vai ver nada. Deixa eu continuar a minha filmagem aqui. Ok. Ai, meu Deus. Eu não posso filmar isso. Eu filmei. Ai, meu Deus. Eu filmei. Ah. Ah. Foi grande de pequeno. Ah, não. Não, desculpa. Foi uma investigação isso tudo. É uma investigação. Ai, meu Deus. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Sabe o que que é? Ah. Ah. Desculpa. A culpa não foi minha. Ai. Toma. A culpa não foi minha. Ah. Ah. Hulk. Não, não. O Hulk, não. O Hulk, não. O que que aconteceu? Ah, ah, é o Hulk. Ah. 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 Hulk, desculpa. Ah. Sai daqui. Ah. Ah. Hulk quer me matar. Droga. Corre. Não, não, não. Ah. 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 Ah, cai aí. Agora você vai ver o que é bom pra tosse. Você vai ver minha calma. Ah. 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 Vai. Ai, seu pato. Pelo amor de Deus. Pato, me ajuda, pato. É, o Gapto America se deu muito mal. Mas eu espero que vocês tenham se divertido assistindo essa doideira de hoje. Tamo junto e até a próxima. Tchau.